Vocês repararam que o técnico Dorival Júnior não escalou um atacante de ofício para o jogo contra o Equador. Pedro, dois dias antes, se contundiu gravemente e ele seria o titular no jogo desta sexta-feira, vencido pelo Brasil por 1 a 0. Agora, se a gente for dar uma repaginada e uma passada nos grandes clubes brasileiros, vamos nos decepcionar por completo. Pega o Palmeiras, atacante é estrangeiro. Pega o São Paulo, é estrangeiro. O Santos, o ataque inteiro só tem estrangeiro, com uma exceção ou outra, mas atacante mesmo, só estrangeiro. Pega o time do Fluminense, estrangeiro. Sobra do Atlético, o Hulk já está veterano, não dá mais. O Cruzeiro é estrangeiro, o Bahia é estrangeiro. Enfim, nós não temos centroavantes mais no futebol brasileiro. O que teria acontecido, hein? O que está se passando com essa renovação do nosso futebol? Isso é muito preocupante e eu acho que a curta e médio prazo só traz prejuízos para a formação da nossa seleção.